Bom dia, bom dia, abençoado e feliz dia pra mim e pra todos vocês. Quinta-feira, 19 de setembro de 2024. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero e desejo que sim, que vocês estejam bem, com saúde, com paz, com alegria e gratidão ao Criador por todas as coisas. Aqui comigo tá tudo bem, com a graça e permissão de Deus. E por aqui, vou dando início a mais um vídeo aqui pro nosso cantinho. Não estou aparecendo porque, vocês devem estar reparando na voz, né? Muito cedo, pessoa, muito cedo assim, entre aspas, né? Sete e meia, mais ou menos, eu acordei cedo, fui fazer minha oração, minha meditação, tomar meu cafezinho, hoje não fiz cafezinho com vocês, porque eu acordei atropelada, olha só, ontem à noite. Já arrematado, prontinho, esses daqui só faltam etiqueta. Tá faltando quatro peças, tá? Pra mim fazer essa parte aqui. E tô cansada. Ontem o dia foi bem cansativo, muito calor, né, gente? Mas, toda honra e toda glória ao Senhor por todas as coisas. Eu fiz aqui uma listinha das coisas que eu tenho que fazer hoje, porque depois que a gente passa dos 40, a gente esquece, né? Aí coloquei aqui, ó, finalizar o suplá, os barradinhos que eu tenho que fazer hoje. Tenho que limpar a minha casa, eu tenho, não é faxina, viu, gente? Mas eu tenho que tirar pó e passar pano. E aqui gravar o vídeo de produção, que é esse que eu tô fazendo aqui com vocês. Depois, a noite, ó, a programação da noite, eu tenho que fazer vídeo dos jogos de banheiro e fotos, tá? Então, essa aqui é a programação que eu não posso esquecer. Mas, claro, que ao longo do dia tem muitas outras coisas pra mim fazer. Aqui tá os que faltam, ó, passar o douradinho. Dois, três, quatro. É, creio eu que até umas dez, dez e meia, se não acontecer nenhum imprevisto, eu termino. E vai ser assim, tá, pessoal? Eu vou me esforçar pra gravar tudo que eu fizer aqui pra vocês, pra vocês passarem esse dia bem aqui comigo. Me perdoem não ter filmado o cafezinho, mas a hora que eu lembrei, eu já tava tomando. Sabe quando a gente acorda meio assim no susto? Foi assim. Mas de tarde eu faço um cafezinho pra gente e coloco aqui no vídeo, tá bom? Então, é isso, pessoal. Vamos começar o nosso dia agradecendo a Deus por todas as coisas. por cada novelo de linha, por cada agulha e principalmente pelas habilidades de nossa mão, pela saúde do nosso corpo, por termos uma família que é o nosso suporte, nosso apoio, por termos até as sobras, né? Porque tem muitas que não tem cones fechado, agradeça por aquele ali, tá? Sempre agradeça por tudo, gente, por tudo. Se hoje eu tenho fio fechado, é porque eu fiquei muitos e muitos meses trabalhando apenas com sobras. e assim é pra qualquer um, não é impossível pra ninguém. Basta que a gente coloque objetivos, metas e corra atrás. Tudo que a gente quiser a gente consegue, mediante o nosso trabalho e principalmente antes de qualquer coisa, confiar, né? Que é a fé. A fé é aquilo que a gente não pode ver. Então, a gente confia que temos o nosso pai, que é a nossa força maior, que habita dentro da gente, que nos sustenta. Então, se ele nos sustenta, não tem nada que pode nos parar, não é mesmo, pessoal? Eu penso dessa forma e tento sempre passar alguma coisa aqui pra vocês, do que acontece comigo, de que deu certo comigo. E hoje não vai ser diferente. Vou mostrar pra vocês que mesmo num dia exaustivo, muito cansada, eu vou produzir, eu vou me animar e vou terminar tudo que eu tenho pra fazer pra honra e glória do Senhor. E assim eu animo você aí do outro lado também. Então, bora passar essa quinta-feira comigo. Eu vou começar minhas coisas por aqui e ao longo do dia eu venho com vocês. Voltei, pessoal, 10h20 da manhã por aqui, de quinta-feira, né? E primeira parte do dia foi cumprida a missão. Coloquei a etiqueta em todos, ó. Todos arrematados com etiqueta. Minha cliente Janaína deve estar aí pulando de alegria, né? Gente, olha que lindo. Vou ver se eu consigo colocar a fita aqui pra vocês verem. Coloquei aqui, ó, lá do cantinho. Ó, 40cm, gente. E não tá com blocagem, tá? Então, eu ainda não puxei os biquinhos aqui, eu só fiz. Eu não acertei tudo, provavelmente vai dar uns 41cm, né? Não tá no meio, ó, centralizado certinho. Eu acredito que vai dar uns 41cm. Então, finalizar, suplar, tá feito, né? O barradinho eu vou fazer daqui a pouco. Agora eu vou pra essa etapa aqui, ó. Vou lavar meus banheiros, que eu não tô nem conseguindo produzir, gente. Vocês são assim? Eu lavei o quintal, lavei roupa e ficou os banheiros e passapando na casa. Então, hoje eu vou fazer isso, tem que... Antes eu fazia tudo num dia só, né? Agora eu não faço mais, agora é conforme vai dando o tempo. Então, hoje eu vou... Agora eu vou fazer isso, vou lá, vou entrar pra dentro, vou lavar os banheiros. E aí eu já vou pegar na pia. Gente, tem tanta louça. Eu nunca, nunca deixo louça da janta pro dia. Nunca, nunca. Mas essa noite eu deixei. Então, vamos lá, né? Eu vou fazer essas coisas, então. Aí depois eu volto aqui pra ateliê pra gente pegar nos paninhos, separar as cores tudo certinho. E vamos ver o que a gente consegue fazer nesse dia. Bora lá, pessoal. Voltei, pessoal. Meio dia aí, 43, acho que é. Acho que é isso. Pia limpa, só não guardei, gente. Misericórdia, né? É muita coisa. Fogão também limpo. Pra cá vai tá meio escuro, vocês não reparem. Que eu não abri nada. Banheiro lavado, graças a Deus. Tudo limpinho, cheirosinho. Até o meu box. Meu box maravilhoso, eu lavei. Ai, gente. Não deu tempo. Deixa eu acender a luz aqui. Fica andando com vocês no escuro, né? Não deu tempo. Tempo deu, né? Porque a gente faz nosso tempo. Mas eu não limpei o chão e nem tirei pó, pessoal. Deixei pra depois, porque não tem condição. O meu, ó. Limpinho, cheirosinho, gostosinho. Ai! Tudo limpinho, gente, ó. Graças a Deus, então, missão quase cumprida, né? Casa limpa. É casa não. Banheiro lavado, quintal lavado, roupa lavada, pia limpa. Agora só ficou o chão da casa. E não tá sujo, gente, ó. É pó, né? É pó. É que a pessoa aqui tem as manias de limpeza, como diz minha mãe. É tirar o pó e passar um pano, né? Um, dois, três, quatro panos no chão. Mas tá tudo em ordem, ó. Tudo organizado. Não tem criança, né, gente? Tudo organizado. Aí depois eu vou deixar essa etapa pra depois. Porque, ó. Vou comer alguma coisa agora. Pra ir lá pro ateliê pegar naqueles paninhos. Tô esperando... Ó, lavei as toalhas de banho, os tapetinhos do banheiro. Já deixei tudo em ordem pra ver se eu consigo ficar em paz no fim de semana, né? Mel? 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 Vem cá, pra elas te ver. Vem, bebê. Fala bom dia. Bom dia, não. Fala boa tarde pra elas. Fala, bebê. Fala boa tarde pra elas. Fala. Então, gente, é isso. Um sol pra cada morador do interior, ó. Olha pra isso, gente. Eu vou comer alguma coisa agora, então. E depois eu venho com vocês lá no ateliê pra gente separar os paninhos. Olha isso, minha gente. Eu tô esperando a transportadora pra trazer meus recebidos do mês. Diz que chega hoje. Vamos ver, né? Ah, então é isso, pessoal. Dá uma respirada, né? Que cansei. E vou comer alguma coisa. Depois já vou pro ateliê e volto com vocês. Voltei, pessoal. Barriguinha cheia. Agora, pé na areia, né? Pé na areia pro ateliê. Separei aqui os paninhos, ó. Vou fazer esse com vermelho. Esse com laranja. Tem só uma sobrinha. Preciso comprar a cor laranja. Deixa eu mostrar as cores pra vocês. É o carminho, ó. Vermelho círculo, quer dizer, 34,02. Esse aqui é a cor laranja. 44,56. E nesse aqui eu vou usar o marrom. Que é o 7382. Todos linha Anne, tá? Já separei aqui as agulhas também. 1,75 pro caseado. 2 milímetros pro barradinho. Cola jeans e a tesourinha. E agora, então, eu vou começar a produção desses paninhos, tá? Vamos ver o que eu faço aqui agora à tarde. Que ainda falta limpar a casa e fazer o vídeo dos jogos de banheiro. Mas o vídeo eu vou fazer só à noite. Não vou fazer durante o dia. Já tá programado na minha cabeça. Então, eu vou agarrar nesses paninhos e tentar limpar a casa antes do horário de editar esse vídeo, né? Vamos ver. Não sei se eu consigo, não. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Vocês estão servidas. Ficaram com água na boca aí? Bora fazer o cafezinho de vocês, hein? Pessoal, missão cumprida. Graças ao Criador. E a missão hoje, ela foi em dose dupla. Ela foi cumprida e cumprida. Cumpri todas as minhas metas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vamos lá. Barradinhos, ok? Limpar a casa também, ok? E agora só falta o vídeo de produção que eu tô fazendo agora com vocês, que eu já vou finalizar. Vai sair um pouquinho tarde pra vocês, tá, gente? E de noite eu vou deixar esse aqui pronto, eu vou gravar a noite pra colocar no canal amanhã cedo, oito e meia da manhã, tá? Lembrando que hoje é sexta-feira, dezenove de setembro, quinta-feira, tá? Esse vídeo vai sair pra vocês um pouquinho tarde, porque eu terminei os paninhos aqui e fui passar pano na minha casa e tirar pó. Poderia ter vindo finalizar com vocês, né? Mas eu não tava mais aguentando, gente, é sério. A transportadora não veio, viu? Eu percebi que eles mudaram a transportadora, a Pires. Eles mudaram a transportadora que manda aqui pra mim. Não é a mesma que vem sempre. E hoje era o dia do prazo final e não veio. Já é cinco horas da tarde e não veio. Enfim, né? É igual eu falei em todos esses vídeos pra vocês. Gente, não permita que uma energia ruim, um pensamento ruim chegue. Porque quando vem, vem mais um monte atrás. E é o que vem acontecendo comigo desde sexta-feira passada. E tá difícil de arrancar isso, viu? É igual as pessoas falam, né? Ô, maré! Não, mas não é maré, não. Fui eu que permiti que entrasse, né? Se eu não tivesse tido uma lembrança ruim, um sentimento ruim, não tinha acontecido nada. Mas vamos lá. Terminei, gente. Olha que lindo que ficou. Da Joaninha, com bico vermelho. Do Ursinho, com bico laranja. E o do Galo, aqui, chefe de cozinha, com bico marrom. E aqui é a encomenda da minha cliente, Janaína, que vai pra uma cidadezinha de Berlândia. Não é o Berlândia. Ela falou pra mim que não é o Berlândia a cidade dela, mas eu não lembro o nome. Esses daqui também são dela, que estão aqui separadinho. Ainda falta um par do tapete Alice modificado e um jogo de cozinha, tá? Um jogo de passadeira. Não sei se é de cozinha, não. E, gente, ó. Eu peguei uma das minhas caixas. Tinha fio número quatro aqui dentro dela, da Euro Roma. Eu tirei tudo, ensaquei e coloquei meus paninhos, ó. Então, agora, eles estão todos aqui dentro. Todos aqui dentro, bem organizadinho, ó. Limpei bem, coloquei um cheirinho pra não deixar com plástico, né? E estão tudo aqui. Gente, eu não contei, tá? Eu não contei. Eu tô... Eu quero fazer... Quero deixar... O tanto que eu consegui deixar, eu quero deixar... Vamos andando, né, gente? É assim, né? O tanto que eu consegui deixar até dezembro, eu quero deixar pronto. Deixa eu tomar um cafezinho. Porque esses paninhos, eu vou vender eles em janeiro, tá? Eu não vou fazer divulgação agora, não vou. Porque o mês de janeiro, geralmente, ele é um pouco fraco, né? De tapete, essas coisas. Mas, como eu digo sempre, gente, pano de prato vende o ano inteiro. Então, eu quero deixar o máximo que eu puder em janeiro. E aí, em janeiro, eu vou mandar uma de doida... Colocar uma sacolona na traseira do meu carro e vou sair vendendo. E vou fazer o meu salário com fé em Deus, tenho certeza que já deu tudo certo. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, meio rapidinho, né? Coisas básicas, mas era só pra mostrar pra vocês como foi o meu dia. Eu acho que rendeu, mediante as coisas que eu fiz dentro de casa também, né? Deixei tudo prontinho. Tô bem contente com o resultado. Mais três paninhos prontos. A encomenda de suplar, que é uma coisa que me trava. Eu não tenho muita prática em fazer suplar e eu gosto que fique bem certinho. Eu dou um acabamento bem perfeito nos meus pontos, ó. Pra que não tenha problema. E eu acredito que ficou. Muito lindo. Então, é isso, tá, pessoal? Vou finalizando esse vídeo por aqui. Não esqueçam que amanhã, oito e meia, vai ter o vídeo de jogo de banheiro. Já teve algumas clientes que me chamaram no WhatsApp. Clientes aqui do YouTube, que foi o único lugar que eu divulguei, tá? Então, o vídeo vai sair oito e meia da manhã. Eu não vou fazer reserva, já vou deixar bem claro. Porque eu vou fazer um preço bem bacana. Então, eu não vou fazer reserva. E quem chegar primeiro, vai levar. Me faz o Pix, eu vou calcular o frete. E aí, a pessoa me faz o Pix do valor e já com o frete, tá? E na segunda-feira, eu levo de todo mundo que comprar pros Correios, tá bom? Espero em Deus que seja poucas clientes, pra não ter que fazer várias embalagens. Mas se for uma por uma também, não tem problema. Provavelmente, eu vou colocar dois jogos de passadeira também, tá? Na promoção. E amanhã eu converso com vocês certinho, né? No vídeo que vai sair amanhã cedo, explicando por que que eu tô fazendo isso. Hoje, eu só tenho a agradecer a Deus a presença de cada um de vocês aqui comigo. Agradecer pela força e a sabedoria que Ele me deu no dia de hoje. Porque algumas pessoas mais íntimas sabem que ontem e hoje foram dias bem difíceis aqui pra mim. Mas, tanto ontem quanto hoje, o Senhor me sustentou, me honrou. Me deu força e coragem pra que eu fizesse o meu trabalho, né? Que é isso que eu tenho que fazer. Cuidar da minha saúde e do meu trabalho. E graças a Ele eu consegui fazer. Então, eu agradeço a Ele por todas as coisas. E peço pra Ele que, na infinita misericórdia dEle, na bondade grandiosa que somente Ele tem, que Ele abençoe a tua vida com muita saúde, com muita paz, com muitas alegrias, com muito amor. Que Ele abençoe seu lar, sua família, a sua casinha. Que abençoe o seu trabalho e também as suas mãozinhas. Pra que tudo que você toque seja abundante e próspero. Eu desejo pra mim e pra todos vocês. Fiquem com Deus, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!